E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Gilmar Marcenário do canal Espaço Cripto Investimentos Com mais um conteúdo excelentíssimo pra vocês E cara, bora conhecer mais uma pré-venda, mais um M-Token incrível na Solana Que acabou de começar sua pré-sale e já vendeu 34 Solanas, cara Incrível, tá? Mais um aí que vai decolar Bora conhecer esse projeto, tá maravilhoso Maravilhoso, cara, fica comigo, fica comigo Após a vinheta, bora Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora Vossas excelências irão assistir esse conteúdo Mas saibam de uma coisa, vocês são muito bem-vindos Ao meu, ao seu, ao nosso canal Espaço Cripto Investimentos Onde falamos de game NFTs, criptomoedas, traders, investimentos Meme Tokens, análise gráfica em fundamentalistas, cara, de ativos financeiros E tudo mais, tá? Então, seguinte, fica comigo Deixa o like, se inscreve aí aqui abaixo Me acompanha aí, vocês são muito bem-vindos Agora vamos deixar de enrolação e bora pro nosso conteúdo Que está magnífico, cara Vocês já devem estar se dizendo Que colorido da poxa, hein? Pessoal, vamos traduzir o site sim aqui pra vocês, tá? Pra que a gente possa ver aí É o Neon Cat, tá? É o novo meme com aí Impresseu na Solana, cara Bora baixando aqui já pra vocês verem, ó Neon Cat está de volta para levar As meme coins para o próximo nível Reviva um meme que foi um sucesso estrondoso em 2011, cara E traga a magia do arco-íris E o poder do meme mais fofo E colorido da internet para o mundo das criptomoedas em geral Pessoal, meme tokens este ano Principalmente na rede Solana Tá sendo um sucesso, cara Claro, não é dica de investimento Não é recomendação Mas, pessoal Se você souber fazer Dá pra lucrar, tá? É um mercado que dá pra gente lucrar Muito e bem, tá? Mas lembrando, não é dica Não tô recomendando você comprar Nem investir, não tô Mas saibam aproveitar as oportunidades, tá? O mundo das meme coins Das criptomoedas É onde dá pra gente fazer lucro, tá? E a Neon Cat surgiu aí Pra isso A Neon Cat é um meme coin Que fará você voar alto e rápido Como um gato pixelizado no espaço sideral Bacana, né? A próxima mania dos memes Aí tem aqui explicando um pouco sobre ele, tá, pessoal? Sobre o meme em si, tá bom? O projeto será listado na CoinMarketCap Isso é claro que é Certeza CoinGecko Tudo isso após o seu lançamento Porque quando você tem um Neon Cat O seu não é o limite Aqui tá o token no MIC Como tá distribuído este token aí, tá? Eles têm um fornecimento total aí De um bilhão de tokens Se eu não me engano Um milhão, um milhão Um bilhão de tokens, tá? Onde 22% é para liquidez A gente vem aqui 9,39% dos tokens da liquidez É para as SEX E press sale tem 68%, tá? Rede Solana Taxas 0%, tá? Isso já é bom Pra gente comprar e vender o token E aqui tá o contrato oficial Lembrando que o projeto é na rede Solana Você tem que ir lá na sua Phantom Wallet Não é MetaMask É Phantom Wallet E tá adicionando o contrato do token, tá? Aqui tem o roteiro deles O projeto, tudo ali O que eles tendem a fazer O que eles querem fazer, tá? Fiquem atentos a isso, ok? Se a gente vir aqui O projeto tem KYC Verification Tá verificado Você que gosta de analisar contratos E tudo mais O projeto tem consultoria também Consulte aí, tá? Tem aí também, ok? Para você que gosta de analisar contratos E aqui está o link da PreSale, tá? 11º lugar aí Em pré-vendas na PicSale Solana Tá? Lembrando Tem que ter sua Phantom Wallet Não é MetaMask É Phantom Wallet Que é a carteira da Solana, ok? E já foram vendidos aí No momento deste vídeo 34 sol O softcap deles é 50 E acabou de abrir a PreSale Ou seja Eles vão atingir Com certeza Esse softcap aí, tá? Aqui Temos algumas informações, ó Tá? World Open Hype Grande Marketing 1000X de Potencial Tier 1 e Tier 2 Que é os pacotes prêmios Das SEX para listagens Rápida listagem CMC e CoinGecko Aí tem aqui, ó 24 barra 7 Shilling Que é aquelas publicagens Em sites Grupos e tudo mais Dexfil BD Dex2 Dexscreen E every trending E assim Sucessivamente, tá bom? Muito bom Projeto Muito sensacional Analisem também, tá? E lembre-se Mais uma vez É na Phantom O Alito, tá? Tem que ser aqui, ó Na Phantom O Alito, ok? Se não for nela Vocês não estão Podem estar comprando O projeto, tá? Adicionou Sua Phantom O Alito Vem aqui, ó Copia o contrato Do token Adiciona lá nela Tá feito, tá? E pode vir aqui E comprar o máximo Que você quiser, tá bom? Aqui tem o Twitter deles Sigam pra ficarem Por dentro De todas as notícias Inclusive tem um gatinho Ali muito louco Só com as mãos, tá? Aqui temos mais notícias Como foi A virabilidade Que viralizou lá em 2011 E tudo mais Então sigam o Twitter deles Pra que vocês possam Ficar por dentro De tudo Que está fazendo o que, Juá? Que está rolando Notícias E tudo mais E aqui Nada mais, nada menos Que a comunidade deles Com 2.400 membros Entrem Que lá Vocês vão ficar por dentro De tudo Que está fazendo o que? Tudo que está rolando Lá tem os desenvolvedores Tem CEO Tem moderadores Tirem dúvidas do projeto Puxem deles Suguem deles Pra saber o que eles vão fazer Futuramente Não só Um M.M.Coin Mas quem sabe Com projetos futuros aí Além do lucro, tá? Então é isso O vídeo de hoje Bem rápido Bacana aí O Ninha Cat O Cat Sol Muito bom aí Em pré-venda, tá? É colorido Pra tudo Que é lado Abraço Valeu Fiquem com Deus Não esqueçam de deixar o like Se inscrevam no canal E fui!